Olá, bem-vindos ao Cinemarda e mais um programa da Ser Especial, meu filme de cabeceira. Meu convidado de hoje é o crítico de cinema e jornalista Rafael Amaral, que lançou recentemente um livro, vou mostrar aqui para vocês, 100 grandes filmes, no final ele fala um pouco mais sobre ele, mas a conversa de agora é sobre o filme de cabeceira dele e eu pergunto, qual é seu filme de cabeceira, Rafael? Olá, Marden, olá a todos que estão nos acompanhando aqui, uma honra estar no seu canal, sempre acompanhei e estar aqui com você é muito bom. O meu filme de cabeceira, quando você me fez essa pergunta, para eu escolher, eu fiquei pensando, meu Deus, qual seria, tem tantos filmes bons, mas o meu que eu escolho hoje, entre outros, mas acho que esse é um filme muito marcante para mim, é o Cinzas e Diamantes do diretor polonês, o Andres Wajda, que eu acho um grande cineasta, fantástico, e esse filme me marcou demais, Marden, esse filme, eu devo ter visto ele pela primeira vez, eu tinha uns 21, 22 anos, ou seja, lá se vão 20 anos, eu tenho 41 hoje, e quando eu assisti esse filme, ele me marcou profundamente, profundamente, pela abordagem humana, pela abordagem política, pela originalidade, né, em abordar o tema da Segunda Guerra Mundial, que já é um tema tão, né, é a guerra mais abordada do cinema, e aí o diretor, ele encontra, no seu terceiro filme, uma abordagem originalíssima, e faz, entrega uma obra-prima da história do cinema, que é o Cinzas e Diamantes, e que vem a ser também a terceira parte de uma trilogia, né, que começa com o Geração, que é um belo filme de estreia, que é o primeiro filme longa da carreira dele. Ele faz depois o canal, que é outro belíssimo filme. Não se saia! Niżej gorsho polícia! Abaixe esse canal e te zanrani, te jovem! A może Niemcy? Wali by se tu znei, assim. O Cinzas e Diamantes, que é... é inexplicavel, né, é aquele tipo de filme, quando você vê esse e fala, meu Deus, né, alguma coisa no cosmos, né, os planetas se alinharam aqui, tudo deu certo num filme, em termos de direção, de elenco, e tudo se conjuga em uma abordagem realmente extraordinária, Marden. Esse, pra mim, é um filme que me toca, e toda vez que eu assisto, eu encontro alguma coisa diferente. ontem eu revi o filme pra fazer a gravação aqui com você, e eu falei, nossa, e teve detalhes que também, que eu não tinha reparado da primeira vez, e me encanta demais esse filme. Mas, Rafael, você tá em boa companhia em relação ao Cinzas e Diamantes, porque esse é o filme favorito do Francis Sord Coppola. Rapaz, você tem razão, eu vi um vídeo recente no YouTube, ele falando sobre isso, eu acho que ele tava lançando o Megalópolis, né, foi um vídeo recente que fizeram, e você sabe que ele citou, eu vi esse vídeo e falei, nossa, que incrível, né. E tem uma outra coisa interessante também, falando em grandes diretores vivos, o Scorsese também é fã número um desse filme, e ele tem uma entrevista recente que ele tava junto com o Leonardo DiCaprio promovendo o Assassinos da Lua das Flores, e ele fala que esse foi um dos filmes que ele passou pro Leonardo DiCaprio e pro elenco do filme assistir como referência pro Assassinos da Lua das Flores. E eu falei, nossa, né, que incrível pensar nessa referência, né, acho que um pouco pro personagem do Leonardo DiCaprio, que é um anti-herói, que é um cara mau, né, e eu acho que tem alguns traços do Maciek, que é o anti-herói do filme Cinzas e Diamantes. Exatamente. Aquela composição extraordinária do ator, né, que era conhecido como James Dean Polonês, o Zygmiel Sibuski, eu acho que é esse o nome dele, um ator que se tornou uma lenda depois desse filme, e também a maneira como ele morreu, a maneira trágica que ele morreu nos anos 60, eu acho que isso também ajudou a alimentar esse mito do James Dean Polonês, né, porque ele foi atropelado por um bonde na Polônia, né, me parece que ele tinha acabado de descer de um bonde, aí outro bonde atropelou ele, uma morte trágica, ele ainda era jovem, relativamente jovem quando aconteceu isso, e depois, eu não sei se você sabe, uma curiosidade, né, o Adida fez um filme chamado Tudo à Venda, que é um filme do final dos anos 60, que é um filme sobre cinema, sobre a arte de fazer cinema, e ele faz uma pequena homenagem, ou não, né, uma grande homenagem ao Zygmusski nesse filme, né, porque no filme os atores, interpretando outros atores e pessoas do meio cinematográfico, eles encenam ali uma cena da morte de uma pessoa, da morte do ator principal, que é atropelado por um trem, por um bonde também, então ele faz essa referência à morte aí do Zygmusski, que pegou a comunidade cinematográfica polonesa de surpresa e realmente um acontecimento trágico, né? É, essa história realmente é trágica, e essa conexão que você faz entre esse ator e o James Dean é muito apropriada até, e por conta do trabalho, uma das curiosidades desse, dos bastidores dessa produção, que eu descobri recentemente, é que a venda de óculos escuros na Polônia estourou na época do lançamento do filme, porque o Marchek passa o filme quase todo com óculos escuros, e isso tudo criou essa persona, essa imagem assim, meio de rebelde, bem parecida com a que o James Dean tinha nos Estados Unidos, ou teve, né, um pouco antes desse filme. É, o James Dean morreu em 55, né, esse filme é de 57, então o mito do James Dean estava muito forte, muito aflorado, né, eu acho que sem dúvida. E tem uma outra coisa interessante de dizer, Marben, que isso o próprio Adda fala, num livro que ele escreveu, até um livro que eu recomendo, que saiu no Brasil, chama Um Cinema Chamado Desejo, esse livro, e é um livro que lembra até um pouco aquele livro do Cinello Meu, fazendo filmes, que é um livro excelente também, né? E nesse livro ele conta, ele fala que a Polônia, por muito tempo, principalmente logo depois da Segunda Guerra, só chegava o filme americano lá, né, eles foram bombardeados pelo cinema americano, o cinema americano teve uma presença muito forte, e eles demoraram um pouco pra acostumar com os cinemas que não fossem americano, eles não tinham muito costume de se ouvir na tela, né, ouvir o polonês na tela, ele diz, até ele conta que quando ele viu o filme do Ingman Bergman pela primeira vez, foi um susto, porque eles nunca tinham ouvido o sueco, né, a língua sueca, e aí ele falou, nossa, né, isso é incrível, e a Polônia fazia poucos filmes até então. Depois o mercado polonês, o cinema polonês aqueceu, começou a aparecer no mundo todo, e o Adda tem uma participação muito importante nisso, né, ele abre a porta pra muitos cineastas, Polanski foi ator do Adda, vamos lembrar, né, o Polanski fez uma ponta no Geração, e depois fez uma ponta no Inocentes Charmosos, que é um belo filme dele também, o Jesse Skolimowski, que é aquele, a diretor que fez recentemente o I.U., que também fez grandes filmes, também filmou na Inglaterra, na França, ele foi ator do Adda também, no filme Inocentes Charmosos também, faz rapaz de um boxeador e tal, papel pequeno, mas ele começa como ator. Outra curiosidade, o Zulowski, que é um grande cineasta também, fez O Globo de Prata, Diabel, Possessão, pelo qual ele é mais lembrado, né, começou como também assistente do Adda, fez três filmes como assistente do Adda e dizia, né, que o Adda era o mestre dele, que ele quis fazer cinema depois que ele assistiu os primeiros filmes do Adda, ele falou, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida, quero fazer cinema, mas eu quero ser assistente, eu quero aprender com esse cara, eu quero aprender com o Adda, porque eu era realmente tido como mestre do cinema polonês, né, o cara que abriu as portas, digamos, do cinema moderno polonês, né, vamos lembrar que década de 50, tudo tá mudando no cinema, e quando o Adda vem com essa abordagem, dentro da trilogia da guerra, eu acho que principalmente no Cinzas e Diamantes, com essa abordagem, ao mesmo tempo falando do passado recente, do fim da guerra, lembrando que esse filme, ele é ambientado no último dia da Segunda Guerra Mundial, e o personagem do Masiek, ele tem uma missão de matar um figurão militar ali, né, ele é um assassino de, um assassino de aluguel, digamos assim, né, e ele tem essa missão de matar um cara, nesse último dia maldito, né, que tudo vai acabar ali, e eles não sabem o que vai acontecer no dia seguinte, né, o mundo vai mudar. E ao mesmo tempo que ele olha pro passado recente, ele olha pro presente, e até pro futuro, eu diria, porque ele tem essa pegada jovem, né, essa coisa que o Masiek traz pro filme, e nesse livro que eu disse pra você, o Agida diz uma coisa muito interessante, ele fala que o ator, o Sibus, que apareceu no set de filmagens com as roupas do corpo, ou seja, com as roupas dos anos 50, e ele se negou a usar roupas antigas, que caracterizassem mais aquele momento de resistência, da guerra e tal, ele falou, não, eu quero trabalhar com essas roupas aqui, ou seja, ele queria transparecer uma imagem de alguém dos anos 50, na segunda metade dos anos 50, e o Agida concordou, ele falou, tá bom, eu vou deixar você usar essas roupas então, e o Agida deixou ele fazer o jogo dele, né, o Agida disse que dirigiu muito pouco ele, e permitiu que ele criasse, que ele colocasse coisas na tela. Eu acho muito interessante essa abordagem, até lembra um pouco a questão do método, né, essa coisa de incorporar o personagem que tava em voga na geração de James Dean, né, Marden? É, e essa postura do ator, essa decisão de usar um figurino da época em que o filme foi filmado e não da época que a história se passa, você vê muito dessa, dessa influência do comportamental, digamos assim, do James Dean. Exatamente. E o próprio diretor, eu li, antes de virar cineasta, ele fez parte da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, então ele trazia também uma vivência desse período, né, que você vê ali no filme. Perfeitamente, né, ele viveu isso, e você vê que esse clima todo tá no filme, esse clima ao mesmo tempo de um momento de transformação, como eu falei, alguma coisa vai acontecer, ninguém sabe como o dia vai amanhecer, né, e a gente sabe, e a gente descobre que vai amanhecer de forma trágica, né, simbolicamente falando. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito interessante nesse filme, que o amanhã que o Ágida projeta, ele é sempre um amanhã amargo, porque ele vai indicando isso ao longo das passagens, ao longo daquelas sequências, naquela noite, naquele hotel estranho, né, com aquelas pessoas festejando, mas ao mesmo tempo uma coisa um pouco decadente, e depois tem aquela famosa sequência, que ele caminha com a moça pela rua, ele se envolve naquela noite, o anti-herói, com uma moça que trabalha no bar do hotel. A Cristina. É? A Cristina. A Cristina, exatamente, bem lembrado. E eles terminam dentro de uma igreja que tá em ruínas. E tem aquela famosa imagem do Cristo invertido, né, da imagem de Cristo de ponta cabeça, representando, obviamente, claramente, uma crise de fé, né, é como se ele dissesse pra gente, olha, a Europa que vai sair daqui, que vai emergir a partir de amanhã, com o fim da guerra, é um mundo descrente, é um mundo que não acredita mais em nada, né, porque os horrores que a gente viu, né, como que você vai superar isso? Então, ele já aponta pra isso, e essa sequência tem coisas muito interessantes. Ontem eu observei, por exemplo, um detalhe que eu não tinha me atentado, que tem um momento dessa sequência, e que o ágil já faz um enquadramento, coloca um caixão aberto atrás do personagem principal. É como se ele nos dissesse, olha, esse cara vai morrer, né, ele já indicasse isso, me perdoe se eu dei algum spoiler aqui, gente. Ah, é, quem acompanha essa série sabe que é alerta de spoiler geral, não dá pra conversar sobre o filme, sem revelar algumas coisas. E ele coloca o caixão atrás do Maciek, um caixão aberto, e eu falei, caramba, esse cara já tá nos mostrando o que vai acontecer, ele já tá dando uma indicação pro espectador, né, e tem um outro enquadramento que ele usa também, ele usa uma imagem de um anjo na parede, um anjo na pedra, com o rosto todo desfigurado, a pedra tá toda raspada. Então, de novo, né, indicando pra gente essa crise de fé que esse mundo tá tomando, que esse mundo vai, a partir daí, esse caminho que esse mundo vai tomar, né. É difícil escolher qual é a melhor sequência do filme, né. Ele abre com uma grande sequência e termina com uma grande sequência, né. É até difícil escolher, eu gosto muito da abertura do filme, de novo, né, as figuras religiosas presentes, que eles estão na frente de uma igreja, tem aquele momento que o Maciek atira no cara, e uma igreja que tá em ruínas, né. Perfeitamente. Uma igreja em ruínas, com a porta fechada, o cara, a vítima, não consegue abrir a porta, a porta só abre depois que ele é metralhado, porque acha que a bala acerta na porta, a porta abre. E ele cai pegando fogo ali, a bala queima a roupa dele, e de novo, as imagens religiosas dentro daquela pequena igreja. Então, a questão religiosa tá sempre passando pelo filme. O Ajda era um homem religioso, né, ele coloca isso várias vezes no livro também, ele fala é meu bom Deus, ele se refere a Deus e tal. O Ajda foi alinhado politicamente, obviamente, com a esquerda, foi muito amigo do Alessa, né, o líder político polonês que viria a se tornar presidente da Polônia depois. Fez até um filme sobre ele. Exatamente, ele fez um filme sobre o Alessa, que é a terceira parte de uma outra trilogia também, né, que começa com o Homem de Mármore, passa por o Homem de Ferro, que é o filme que ganha a Palma de Ouro, em Cannes, e termina com o Alessa. Décadas depois, ele teve a ideia de fazer o filme do Alessa e resgatou imagens do Homem de Ferro, que trouxe essas imagens pro filme. Eu acho até que esse foi o último filme dele, né, se não me falha a memória. Não, não foi. Na verdade, não foi. O último livro de ficção dele chama-se After Mage, que é um filme que ele fez um pouco depois, que é um filmaço também, foi distribuído no Brasil, pela Imovijon, se eu não estou enganado. O After Mage é um filmaço, que de novo ele faz uma crítica ao estalinismo, ele faz uma crítica ao artista do regime estalinista, né, um artista perseguido e tal, não me lembro agora quem é. Mas ele vai fazer, do início ao fim da carreira do Agenda, o cinema dele é político, né. Todos os filmes dele, que eu estou me lembrando, não me lembro de um filme dele que não seja político, ou que não tenha política como uma válvula motora, digamos assim, ou que não tenha, por menor que seja, uma pequena abordagem política. Mas é um cinema genuinamente político. E, Rafael, gostei de você ter mencionado essa sequência na Igreja em Ruínas, porque para mim, não só é a sequência mais bonita do filme, em todos os aspectos, mas é também a sequência síntese do filme. Lá você vê o dilema que o Maché que está passando, com essa questão toda que você colocou agora super bem, do passado dele, do presente, e uma projeção para o futuro, a questão da figura do Cristo de cabeça para baixo, e naquele mesmo plano você vê que ele e a Cristina estão em lados opostos naquele momento. E aí tem todo o dilema dele, porque ele se apaixona pela Cristina, é uma possibilidade que se abre para ele, mas ele ainda está muito preso àquela missão dele, e também há um momento muito bonito, poético até, porque ela lê aquele poema que está gravado na parede, que é o poema que dá origem ao título do filme, inclusive se explica nesse momento o fato de um filme se chamar Cinzas e Diamantes. Exatamente, Marden, é linda essa cena, toda essa sequência, como ele constrói, e como isso resume bem o filme, essa ideia de cinzas e diamantes, é bem observado, e você falou do Cristo dividindo eles na tela, e o Cristo com aquela coroa de espinhos, opondo os dois, né, como se eles já tivessem fadados a separar, né. E o braço que está para o lado dele está quebrado. Exatamente, e depois tem aquele detalhe do sapato dela que fica, que é da linha, o salto, e ele entra na igreja, pega o objeto da igreja, aquele objeto que os abriões, né, o sino, e começa a bater para tentar pregar o salto de novo, e aparece um funcionário da igreja, e fala, meu, o que você está fazendo aqui, né, o que é isso? E você vê que tem essa, ao mesmo tempo tem esse deboche, um pouco de um deboche em relação à religião, indicando que o Maciek é um cara descrente, ele é um cara que não crê em nada, né, então ele indica isso, justamente esse mundo descrente que nasce da Segunda Guerra Mundial, né, que é filho da Segunda Guerra Mundial. E é interessante, Marley, só se você me permite, pode falar, está dando um salto, tem outro filme dele, que é esse que eu citei, Os Inocentes Charmosos, que tem uma estrutura semelhante ao Ciências de Diamantes, que é um filme que se passa também em uma única noite, não é um filme de guerra, não é nada disso, mas ele também narra o encontro de um homem com uma mulher, ele se passa em uma única noite, e de um dado momento do filme, o casal desse filme Inocentes Charmosos também conversa sobre isso, e a moça fala, olha, nós vivemos hoje num mundo sem crença, nós vivemos num mundo sem objetivo, nós não temos caminho, indicando a mentalidade daquela geração, anos 50, anos 60, da contracultura, de tudo aquilo que a gente viu muito bem também expresso na tela do cinema. Então eu acho que o que ele já começou, essa abordagem que ele começou no Ciências de Diamantes, ele vai levar para outros filmes também, sabe, dessa geração, dessa nova geração do pós-guerra. É isso, Rafael, essa conversa está muito boa, a gente poderia continuar conversando, mas temos que terminar. Onde as pessoas podem te encontrar, conhecer teus trabalhos, pode vender seu peixe agora. Poxa, Mardem, eu fico muito feliz de participar aqui, eu já acompanhava o quadro, adoro, acho que só convidados incríveis, e para mim é uma honra estar aqui com você. Bom, meu trabalho, eu escrevo sobre cinema no meu site, que é o palavrasdecinema.com, entrem lá, tem bastante conteúdo, pessoal. Eu também sou colaborador da Versace Home Video, você também é, você também escreve sempre textos para eles, nos livretos da Versace, os colecionadores recebem, compram, então sempre tenho minhas análises por lá. Eu escrevi um livro recentemente, chamado Sem Grandes Filmes, né, que não costumam, é esse aí que você está, poxa, uma honra saber que você comprou, meu cara. Uma pessoa com a sua bagagem aí, eu tenho certeza que você já deve ter visto todos aí desse livro, e é um livro que está disponível na loja da editora, eu lancei de uma forma totalmente independente, pela WeClap, está no site da WeClap, quem tiver interesse de comprar, entra lá, tá, tenho certeza que todo cinéfilo vai curtir esse livro. E, enfim, estou estudando cinema, continuando minha, né, tocando minha vida como jornalista também, trabalhando bastante, estudando, estou fazendo mestrado hoje na Unicamp, em cinema também, e aí, pensando cinema, né, Marden, como você, como nós cinéfilos que gostamos, estamos aí todo dia pensando filmes, vendo filmes, e mergulhando, e descobrindo coisas novas, né, eu acho que isso que é interessante, né, o cinema é uma coisa inesgotável, e eu gosto muito de você, eu agradeço a perceber, né, que eu gosto de falar sobre o assunto, e a gente poderia ficar aqui o dia todo. Mas, Marden, obrigado mesmo desse espaço, e sucesso, você já tem bastante, mas ainda mais sucesso com o seu canal, viu? Obrigado, Rafael, e todas essas informações, o link do site do Rafael e o link da editora, para quem quiser comprar o livro dele, vou deixar aqui embaixo na descrição. É isso, valeu, e até o próximo Cinema Arden. Valeu! E aí